Nós conseguimos ao longo desses anos todos entender que uma boa parte da capacidade adaptativa que os organismos têm de enfrentar os desafios ambientais, elas foram desenvolvidas ao longo do processo evolutivo. E são essas que estão aí hoje, que nós estamos vendo. E que o mais interessante disso tudo é que esse material genético, cada um dos peixes que vivem nesses ambientes esconde no seu DNA, esconde no seu material genético informações extremamente relevantes a respeito dessa história que eles viveram no passado. Então, por exemplo, uma das coisas interessantes que a gente está constatando agora é que por conta das mudanças climáticas que a gente está vendo no mundo, há um aumento muito significativo da quantidade de CO2 que a gente tem no sistema. que decorre daí, por ser um gás de efeito estufa, decorre daí um aquecimento da terra. Muito bem, no passado os peixes todos viveram em ambientes que tinham uma concentração maior de CO2 nesses ambientes. E é possível que boa parte das informações que eles desenvolveram para suportar aquela condição naquele momento esteja preservada hoje no genoma desses organismos. Então, nós sabemos que para oxigênio, essas informações estão preservadas. O que nós estamos buscando agora é saber se as informações também estão preservadas no que se refere à capacidade para sobreviver a altas tensões de óxido de carbono. Um outro ponto que a gente aprendeu também com os peixes da Amazônia é que nós temos algumas espécies de peixes lá na região que se diferem de espécies que a gente tem em outros sistemas. Por exemplo, nós temos uma espécie de peixe na Amazônia que é capaz de sintetizar a vitamina C. Nós aprendemos nas nossas casas que a gente precisa chupar laranja todo dia. Hoje, nós já sabemos que é possível daqui a algum tempo a gente comer um pedaço de peixe e ter a vitamina C que a gente precisa. Então, tem um monte de coisas novas que a gente já conseguiu responder. Mas tem umas outras tantas ainda que a gente precisa trabalhar muito para poder responder. E acho que cada vez que eu estudo os peixes da Amazônia, mais eu vou me certificando de que eu não sei nada sobre os peixes da Amazônia. Porque aquilo é um mundo à parte. É um mundo diferenciado. Há milhões de perguntas a responder. Milhões de questões que a gente ainda tem que formular, que a gente nem tem ideia de como vai fazer. Mas é um lugar maravilhoso para trabalhar. Então, o Projeto Adapta é um grande projeto que tem como objetivo principal responder duas perguntas. A primeira delas é o seguinte. O que diferentes espécies de peixes, plantas, insetos têm em comum para sobreviver a um mesmo desafio ambiental? Por que você tem, num ambiente que é desafiador do ponto de vista ambiental, você tem lá uma espécie de peixe, você tem lá uma espécie de inseto, você tem lá uma espécie de planta, que convivem muito bem num ambiente desafiador. O que elas têm em comum na genética delas para poder viver naquela condição? Então, isso é uma coisa que a gente está querendo saber. E a outra pergunta que o Adapta também busca responder é o seguinte. Nós temos na Amazônia algumas espécies que são capazes de viver um monte de diferentes tipos de desafios ambientais. Quando essas espécies estão vivendo esses desafios todos, o que elas estão fazendo com a informação genética que elas possuem? Em outras palavras, o que caracteriza essa rusticidade desses animais para poder viver essas condições? Vou dar um exemplo. Nós temos um peixe na Amazônia que é chamado Tamuatá, tá certo? O nome científico dele é Oplosternum. Esse peixinho vive em ambiente poluído. Durante o período da vazante, quando a gente tem aquele processo todo de deterioração das plantas nas várzeas, esse peixinho está lá presente. Quando você tem um ambiente poluído por metais, esse peixinho está lá presente e não tem mais ninguém. Só fica ele lá. Por que ele consegue viver isso? Por que ele consegue estar nesses lugares todos que são ambientes extremos? Então a gente está querendo entender para a gente poder usar essa informação em benefício do homem. Tá certo? Desenvolver processos em que a gente possa utilizar essas informações. Então a gente tem uma série de desafios aí que a gente está querendo entender a partir dos peixes. Então a gente tem como lema lá no laboratório é que a partir das interações dos organismos entre si e com seus ambientes naturais, nós podemos extrair uma série de informações que são extremamente importantes não só para a gente manejar o ambiente de forma mais correta, mas também para nós podermos viver melhor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto